Liquidação Relâmpago Lady Eva, ternos em poliéster a partir de R$ 199,00, kit com terno, camisa e gravata a partir de R$ 239,00, terno alto brilho a partir de R$ 699,00, e para as mulheres, belas camisas com desconto de 40%, vestidos em saja a partir de R$ 69,00, vestidos sociais a partir de R$ 119,00. Na Lady Eva Moda Evangélica, você encontra roupas da Facinhos via Tolentino e Bela Herança, tudo em até seis vezes sem juros. Na Conselheiro Aguiar, a 200 metros da pracinha de Boa Viagem, fone 3327-2204, e em breve no Shopping Costa Dourada, Cabo de Santo Agostinho. A CIDADE NO BRASIL